Você sabia que os trens da CPTM não circulam de portas abertas? Isso ocorre porque existe um sistema de intertravamento de portas e esse dispositivo garante que não ocorra abertura de portas com o trem em movimento. Também assegura que o trem somente circule se todas as portas estiverem fechadas e travadas. Com o trem circulando, os botões de acionamento de porta ficam desativados e só será ativada a partir da identificação de velocidade igual a zero, ou seja, quando o trem está parado. Já nas plataformas, quando fazemos o embarque e o desembarque, o trem não consegue partir enquanto estiver alguma porta aberta. Então fica a dica, nossos trens não circulam de portas abertas. Por isso colabore conosco, nunca impeça o fechamento das portas. Quando deixamos as portas livres para o fechamento, estamos contribuindo para a agilidade da viagem de todos. Continue acompanhando a nossa série Vida de Maquinista.